Oi, tudo bem? Se você tem um ar-condicionado na sua casa ou empresa, você já deve saber que esse aparelho traz gastos excessivos com a conta de luz, não é? Mas atualmente já existe uma solução pra esse problema, usar a energia solar pro ar-condicionado. Pra que você saiba como economizar mesmo usando o ar-condicionado, a gente preparou esse vídeo. Mas antes de assistir, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra sempre receber os novos vídeos. Já existem aparelhos de ar-condicionado com mini sistemas fotovoltaicos acoplados à própria estrutura, como o modelo da marca LG. Porém, a placa solar desse aparelho tem somente 70 watts de potência e consegue produzir apenas 3,5% da quantidade de energia que o aparelho consome. Outras alternativas também vêm sendo desenvolvidas pelo mercado. Porém, pela baixa eficiência, ainda não estão prontas pra serem comercializadas. Por essa razão, a maneira mais eficiente de usar energia solar pra fornecer eletricidade ao seu aparelho de ar-condicionado é instalando um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica. O sistema de energia solar devidamente conectado à rede da concessionária, também chamado de grid tie, atende perfeitamente a quantidade de eletricidade que o seu ar-condicionado precisa. E o melhor de tudo é que aquela preocupação com o valor da conta de luz nunca mais fará você perder o sono. Caso você já tenha aparelhos de ar-condicionado instalados no seu imóvel comercial ou residencial, eles continuarão funcionando do mesmo jeito depois que o sistema de energia solar for instalado. Contudo, no lugar de utilizar energia que é distribuída pela concessionária local, esses aparelhos consumirão a eletricidade que foi gerada pelos painéis fotovoltaicos. Se a energia que o sistema produzir não for totalmente usada, ela será convertida em créditos solares, que podem ser utilizados pra compensar gastos extras na conta de luz num período de até 5 anos, ou transferidos pra outros imóveis da mesma titularidade que estejam na área da mesma concessionária de energia. A geração de energia solar é uma prática altamente sustentável, porque esse tipo de energia é limpa, renovável e silenciosa. Portanto, o consumidor que instalou um sistema fotovoltaico pode ficar com a consciência tranquila, porque certamente estará colaborando pra um planeta mais sustentável. Além disso, um imóvel que gera a própria eletricidade tem o valor de mercado valorizado em até 20%, porque esse é um diferencial que chama a atenção de possíveis compradores. Por isso, se você colocar o seu imóvel à venda, não se preocupe, porque os recursos financeiros investidos no sistema de energia solar não serão perdidos. E aí, você tá esperando o que pra começar a economizar mesmo enquanto usa o ar-condicionado? Siga a Solar Prime nas redes sociais pra saber mais sobre energia solar. Tchau e te vejo no próximo vídeo!